Música No Bate-Papo Empreendedor de hoje vamos falar da relação entre dois países. Estamos na Zona Sul de São Paulo e a nossa conversa é com o Paulo de Castro Reis, ele é diretor de Relações Institucionais da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. O Paulo nos atende gentilmente. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Maurício? Um prazer estar com vocês aqui hoje. Prazer é todo nosso. Quer que você contasse um pouquinho da história da entidade para nós, Paulo, para começar. A Câmara de Comércio Brasil-Canadá é uma instituição sem fins lucrativos que visa promover e ampliar as relações entre Brasil e Canadá nas áreas de comércio, serviços, investimentos, intercâmbio cultural e tecnológico. Hoje nós estamos comemorando 45 anos de existência e temos uma estrutura com aproximadamente 70 funcionários que trabalham aqui diariamente para promover oportunidades de negócios entre os dois países. 45 anos de existência. Desses 45 aí, o Paulo tem quanto tempo aqui? Olha, eu fiz quatro anos agora no primeiro semestre. Estou caminhando para o meu quinto ano aqui na Câmara de Comércio. E eu entrei até para trabalhar na Câmara num momento interessante onde a Câmara estava buscando se modernizar e reposicionar depois dos primeiros 40 anos de atividade. Então, hoje nós temos, inclusive nesses últimos anos, a gente passou por um trabalho de rebranding, onde você tem toda uma mudança da identidade visual da instituição, mudamos o logo e toda a identidade visual. E, além disso, a gente mudou o tipo de produto, o posicionamento da instituição. A instituição hoje está mais ativa do que nunca e nós fazemos diversas atividades como missões empresariais entre o Brasil e o Canadá. Levamos empreendedores para exportar, para abrir negócios, para internacionalizar suas empresas, muitas vezes até para conseguir ampliar o negócio lá no Canadá ou montar uma rede de distribuição com agentes comerciais ou representantes. Temos também o mesmo tipo de trabalho trazendo empresas canadenses para o Brasil. Trabalhamos na área de serviços, muita coisa ligada à tecnologia, startups e mesmo tecnologias ligadas a cidades inteligentes, o que o pessoal hoje em dia chama de smart cities. Então, são tecnologias que melhoram a vida das pessoas através de soluções para mobilidade urbana, segurança pública, tratamento de resíduos, energias limpas, aproveitando experiências do Brasil e do Canadá e promovendo o intercâmbio entre esses dois ecossistemas. Olha como tem assunto, hein? Aqui dentro a gente vai mostrar tudo aí que o Paulo falou, muita gente trabalhando. Já, já a gente vai mostrar para vocês. Paulo, só para a gente completar a história, a sua história aqui. Você tem qual formação? Eu vim da iniciativa privada, então eu trabalhei 10 anos numa indústria de embalagens plásticas que já vendia muito aqui para o mercado interno e estava naquele momento de internacionalizar, de começar a exportar e vender para outros países. Então, eu entrei para trabalhar lá justamente com essa missão e dentro de alguns anos a gente começou a exportar para vários países. Eu tenho até orgulho de dizer que através do nosso trabalho, essa empresa que nunca tinha exportado, começou a exportar para 20 países diferentes em todos os continentes e a gente ainda abriu uma planta de produção no México, fazendo com que ela se tornasse uma multinacional brasileira. Olha a importância dessa conversa para você que é empreendedor, ouvindo a experiência do Paulo. Paulo, tem muito o que passar para vocês. Bom, Paulo, vamos mostrar para a gente então um pouquinho dessa estrutura toda aqui onde a gente está? Vamos. Aqui é até interessante comentar que a gente tem um ambiente muito ativo e temos várias atividades que acontecem e muitas equipes que estão trabalhando ao mesmo tempo. Nós estamos no 12º andar. A gente está no 12º andar aqui do edifício. Aqui tem uma grande parte da nossa administração. Alguns deles estão com reuniões em outras salas, mas a gente vai passar por ali também ver se a gente encontra essas outras pessoas aqui. A gente tem uma equipe própria que trabalha na organização dos eventos. Toda a estrutura são de eventos, congressos, seminários. O que é aqui? A pesquisa de mercado. Explica para a gente um pouco. Então, aqui é uma área de inteligência comercial e pesquisa de mercado. A gente tem quatro pessoas que trabalham diariamente nessa área. Aqui que a gente ajuda a avaliar se um produto tem ou não tem possibilidade de ser vendido no Canadá ou quais são os concorrentes, quais são as oportunidades que o mercado oferece tanto para produtos brasileiros no Canadá ou, às vezes, quando você tem brasileiros até buscando um fornecedor ou alguma tecnologia no Canadá. É daqui que a gente também ajuda a identificar a origem para que esses negócios e essas parcerias aconteçam. O Canadá é importante para os negócios principalmente pelas características do mercado dele porque ele é um país, primeiro, ele é, apesar que às vezes a gente olha um país muito grande com extensão maior que o Brasil, ele tem uma população equivalente ao estado de São Paulo. São aproximadamente 36 milhões de habitantes no país inteiro. Mas mesmo com esse número reduzido para os padrões brasileiros de população, o que as pessoas às vezes não imaginam é que mesmo com só 32 milhões de habitantes, o Canadá está entre os maiores importadores do mundo. O consumidor canadense tem algumas características que combinam com o que a gente pode oferecer. Ele é um consumidor maduro, educado. Quando eu falo educado, no sentido de ser um consumidor consciente. É um consumidor que está preocupado com produtos de alta qualidade, está preocupado com produtos que tenham um bom impacto no meio ambiente, questões socioambientais, inclusive sociais. Então, ele está preocupado em consumir um produto que seja bom. O Canadá é um mercado que ele aceita pagar um pouco mais caro para um produto que ele acha que é melhor. A gente tem também aqui um centro de arbitragem e mediação comercial, que foi o primeiro centro de arbitragem estabelecido no Brasil e que hoje é referência como um dos principais centros de arbitragem comercial do mundo. Bom, e aqui estamos entrando numa reunião com a nossa equipe de marketing, onde a gente está discutindo já os projetos que vão sair nas nossas redes sociais e nas nossas publicações. O pessoal está trabalhando mesmo, hein Paulo? E é bom ver que a coisa está trabalhando. O negócio está rendendo aqui. Essa é uma das reuniões onde a gente vê o pessoal decidindo o que vai ser postado em cada rede, como a gente vai promover não só os nossos eventos, mas também de que forma a gente vai promover os próprios associados, seus produtos e seus eventos. Falou, então é importante frisar, né? Como é que a CCBC pode ajudar as micro e pequenas empresas brasileiras a entrarem no Canadá? Olha, o primeiro passo é que as micro e pequenas empresas brasileiras entrem em contato com a CCBC. A partir do momento que a gente faz esse contato, a nossa equipe de desenvolvimento de negócios faz uma entrevista, que pode ser ou ao vivo ou via Skype ou por telefone, para a gente entender um pouco qual é o negócio da empresa, qual é o tipo de produto que essa empresa produz, por exemplo. A partir daí, sem custo nenhum para o empreendedor brasileiro, a gente faz uma pesquisa mais superficial do potencial de negócios desse produto lá no Canadá. Se a gente sente que tem um potencial maior, a gente comenta com a empresa e fala olha, acho que o seu produto tem um potencial por causa dessa e dessa razão, você tem essa possibilidade de negócio, se você quiser que a gente te ajude, aí você se associa à Câmara e você terá direito a um grande pacote de serviços que está incluído no preço da sua associação. Agora, além dos produtos que a gente já conhece, vários produtos tradicionais que são exportados para o Canadá, o que tem hoje que você pode falar para o nosso público específico, as novidades para chegar lá hoje, Paulo? Então, hoje o Canadá tem algumas coisas muito... tem uma demanda muito interessante por produtos naturais, por produtos orgânicos, produtos com sabores exóticos. Então, qualquer coisa que a gente consiga transmitir brasilidade, sejam coisas típicas do Brasil, por isso que, por exemplo, a gente já está tendo sucesso em levar cachaça, em levar café brasileiro, em levar frutas brasileiras e até algumas outras derivadas, a geleia, mas aí, por exemplo, lá do norte, geleia de Buriti, geleia de Cupuaçu, geleia de Bacuri. Então, são produtos genuinamente brasileiros que atraem o interesse do consumidor canadense. Qualquer coisa que a gente possa oferecer também que tenha uma pegada sustentável, tanto na questão ambiental como na questão social, também é interessante. E aí pode ser artesanato, pode ser moda, pode ser objetos de design, alimentos e bebidas, naturalmente, é um foco que, inclusive, a Câmara tem trabalhado muito forte. E a gente está caminhando aí para o final da entrevista, Paulo. Como é que é essa parceria da CCBC com o SEBRAE? Olha, a parceria da CCBC com o SEBRAE é muito boa e a gente está começando a aproveitar mais todo esse potencial e essa sinergia entre as duas instituições. A gente não se limita aqui na Câmara a fazer aquele trabalho tradicional de apresentar um importador, um cliente, um fornecedor para o brasileiro aqui ou para o canadense. A gente faz muito mais do que isso. A gente orienta, assim como o SEBRAE, por isso que a gente complementa muito essas duas organizações que complementam, a gente orienta na questão de embalagem, de rotulagem, de regulamentação legal para você registrar o seu produto no outro país. No caso, se você quiser abrir uma filial, uma empresa lá no Canadá, a gente dá todas as orientações do que precisa ser feito. Obrigado, Paulo. Mais uma vez, quero agradecer você pela atenção, essa estrutura fantástica aqui da Câmara de Comércio Brasil-Canadá e esse auxílio, essa ajuda que vocês aqui proporcionam para o pessoal que procura a CCBC. Parabéns. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês hoje compartilhando um pouco do trabalho da Câmara de Comércio Brasil-Canadá e queria reforçar o nosso convite para que vocês entrem em contato conosco e que juntos a gente possa trabalhar para internacionalizar o maior número possível de empresas brasileiras e, preferencialmente, com destino ao Canadá. Para entrar em contato? Para entrar em contato, vocês podem entrar em contato por e-mail para comercial.ccbc.org.br Sugiro também que visitem o nosso site ccbc.org.br e procurem e acompanhem a CCBC nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn. E através dessas redes sociais podem acompanhar os nossos eventos e, por que não, participar de muitos deles. Muito obrigado. Legal. Com o Paulo de Castro Reis, diretor de Relações Institucionais da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, a gente fez mais um bate-papo empreendedor. Obrigado. 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 Obrigado.